e aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal drak tutoriais e olha só hoje você aprenderá onde conseguir baixar gratuitamente imagens 4k 8k ou até mesmo 10k galera exatamente você que digamos que é imprimir um banner para colocar em algum canto ou até mesmo você quer uma imagem grande para poder colocar de cartaz de propaganda alguma coisa nenhuma coisa que você gosta aí geralmente quanto é baixa resolução por mais seja full HD não é grande o suficiente mas aqui esse site chamado wallpaper abys possui diversas e diversas aqui olha só tem mais de 900 mil imagens wallpaper em tamanho gigante pessoal ótima qualidade então vamos lá primeiramente pessoal o link vai estar na descrição do vídeo mas quem quiser dar uma olhada eu tô aqui no do wall.alphacoders.com que é o famoso wallpaper abys aí bem aqui ó posso fazer o que eu posso digitar alguma sei lá algum tema que eu goste digamos vamos colocar aqui avengers por exemplo é de ser todo errado também né meu filho digite certo avengers pronto aí olha só aqui obviamente vai aparecer o botão de imagem relacionada a avengers eu coloquei não foi só que galera quando eu descer aqui olha só o tamanho das imagens algumas são também pequena ainda ó 1920 por 1080 tamanho full HD não é tão grande isso daqui a 2.800 por 1.800 é o grande mas não é nem 4k mas olha esse daqui por exemplo 8.400 por 4.300 praticamente galera isso aqui é só um exemplo de tamanho de imagem enorme que você vai encontrar nesse site por exemplo aqui eu vou descer mais um pouquinho e encontro outros maiores ainda deixa eu ver aqui se encontro até tirar o zoom aqui chover olha só esse daqui galera 10.000 636 por 8.275 e aí olha só vou clicar nessa imagem vamos lá cliquei na imagem a sua drac mas aí tem que pagar não é drac tem que pagar galera eu vou clicar aqui ó simplesmente assim ó eu vou clicar aqui ó cadê 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 download já esqueci aqui embaixo aqui pronto ó aqui eu vou dar o zoom para vocês verem lá embaixo vai ter ó download original 10 mil e pouco por 8 mil e pouco pronto cliquei já baixei pessoal não precisei criar conta não precisei pagar não precisei fazer nada é para poder dar alguma burocracia eu já cliquei baixei e aí ó eu vou até clicar aqui na imagem vamos lá cliquei na imagem será que é grande ó eu vou dar o zoom aqui na cara do do menino do tom roland do do peter parker vamos lá zoom zoom olha só a qualidade pessoal dá pra ver perfeitamente que por mais se você aumenta não vai ficar tão ruim a qualidade entendeu você quer só um exemplo então vou tirar o zoom pronto e aí eu vou pegar só para de teste outro tema vou colocar aqui eu vou tirar o zoom vou colocar aqui naruto a galera que gosta de aqui o naruto aí pessoal naruteiro pronto vamos lá como eu falei tem mais e aqui não é tão grande né beleza mas tem outros vão começar a ficar grande aqui ó 4.100 por 3.000 pouco a chover outra aqui outra maior 4 aqui ó 4.800 a outra aqui cadê 2.000 pronto daqui ó 5.813 por 4.146 vou clicar aqui em baixar não vou nem olha tem meu nome aqui ó draki 96 meu filho tá trocando tá pegando meu nome sem permissão pode não vamos lá clique aqui em baixar e lembrando as imagens geralmente tem um tamanhozinho grande grande olha só tá aqui ó a imagem tirar o zoom o homem tentou tirar o zoom se eu vou dar o zoom aqui ó no próprio computador pronto ó perceba que os traços ainda assim permanece de ótima qualidade entendeu e aí eu tô falando a imagem é altíssima resolução e não adianta você querer colocar no seu papel de parede do computador do celular porque essa resolução tem importância já que seu celular ele só aguenta geralmente ou full hd ou full hd plus por exemplo então nesse caso isso aqui é aconselhado para impressões é de tamanho enorme entendeu que você queria fazer inclusive aquele eu tô pesquisando aqui aí eu posso muito bem vim aqui ó em sorte opções ou seja eu posso fazer um filtro para escolher qual tipo de imagem eu quero eu posso pesquisar pelas mais ou high rated no caso high gas rated seria as coisas mais bem avaliadas ou as mais novas ou se não todas as resoluções aqui tem as imagens aqui ó por exemplo ó cadê full hd tem a do seu lado a full hd aqui né aí tem mais de 2000 pouco por 144 mil enfim aqui tem a principalmente ó ultra hd 8k pronto vou clicar aqui ó ultra hd e aí vou clicar em apply pronto agora só esperar e olha só agora sim apareceu imagens em tamanho 8k galera e aquela coisa ó por exemplo aqui ó essa do boro tá aqui perfeito perfeito vou até baixar ela aqui ó clicar em baixar vamos dar para demorar um pouquinho baixar 18 mega e aí que que eu vou fazer vamos testar novamente tá aqui olha só isso aqui imagens aqui um papel de parede enorme na sua sala por exemplo você pode imprimir e olha só aqui foco na cara do boruto ó resolução muito boa entendeu então pessoal tá aí é assim que você consegue encontrar imagens 8k 10k se quiser entendeu lembrando que isso aqui são imagens de exemplo que eu eu coloquei aqui tem de tudo tipo natureza eu vou colocar aqui wild pronto vou colocar em inglês aqui sempre aconselho colocar em inglês aqui sai até que é inglês entendeu só que em português não vai aparecer tem que ser inglês aqui dentro de jogo tem natureza de verdade tem lá cantor índio olha só que legal mas enfim tá aí e eu falei é gratuito então qualquer dúvida mande nos comentários se gostou desse vídeo clique em gostei aqui embaixo e obviamente para acompanhar mais dicas como esta é só clicar e inscrever-se aonde aqui embaixo então vejo você no próximo vídeo até a próxima e falow